Salve galera do canal, estamos de volta com mais um vídeo, mais um vídeo de resultado do UFC. Depois de muito tempo sem eventos, estamos voltando, UFC 249 está rolando neste momento aqui que a gente está gravando o vídeo e nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês da primeira e da segunda luta aqui do card preliminar, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui da primeira luta, tivemos o Ryan Spen vencendo o Sam Alvey por decisão unânime, tivemos 29-28, 29-28 e 29-28 na opinião aqui dos três árbitros. Uma luta um tanto quanto aí é bem monótona, não gostei tanto assim do combate, Sam Alvey sofrível, o Ryan Spen também cansou demais ali no terceiro round, o Sam Alvey chegou a ganhar ali aquele terceiro round, mas são dois lutadores realmente aqui que não entregaram um combate aí de bom nível. Já era de se esperar que alguns lutadores tivessem problemas de gás neste evento e ficou bem evidente aqui, principalmente ali mais pelo lado do Ryan Spen, que sempre foi um cara com muito gás, hoje ele cansou de forma rápida e acabou inclusive perdendo ali o terceiro round. O primeiro e segundo round ele ganhou de forma clara, mas se a luta durasse mais um pouquinho ali, ele estava até bem tonto ali no final, poderia ter chance até do Sam Alvey conseguir um nocaute, mas não deu para ele, não deu para o Sam Alvey, o Alvey até apresentou aí alguns chutes ali na panturrilha, coisa que você não vê muito no jogo dele. O Ryan Spen tentou pegar um katagatame ali em pé, mas não conseguiu finalizar. Teve esse chute alto também aí do Ryan Spen, mas a luta realmente não foi muito boa não. Não assistam, é o meu conselho aqui para vocês. Segunda luta que a gente vai comentar um pouquinho, Bryce Mitchell, esse carinha aí da foto, cara, muito bom na luta do solo. Ele deu um verdadeiro passeio em cima aqui do Charles Rosa, ganhou os três rounds da luta e a todo momento ali ele estava buscando o Twisted. Ele já finalizou na luta passada dele aqui no UFC, ele e o zumbi coreano são os únicos a conseguir finalizar nessa posição. Ele tentou novamente aqui várias vezes ao longo aqui do combate, não conseguiu dessa vez, mas ele dominou por completo 30 a 24. Ele ganhou os três rounds por 10 a 8, que é uma coisa muito difícil da gente ver aqui dentro do MMA, muito mais dentro aí do UFC. Mas tá aí, Bryce Mitchell vence o Charles Rosa por decisão unânime e o Ryan Spen bate o Sam Alvin nas duas primeiras lutas. Daqui a pouquinho eu volto para a gente comentar da próxima luta aqui do UFC 249, tá bom? Não é inscrito, se inscreve no canal, um grande abraço e até já! E aí